Olá, estamos com mais um Pensando Bem no Ar, e o tema de hoje é violência urbana e juventude. Ao completar o ano da chacina que abalou nossa cidade, vitimando 11 pessoas, Belém se torna palco mais uma vez de eventos extremos de violência que põe em xeque o Estado Democrático de Direito. Não é esse o aniversário que nós queremos para a nossa Belém nos seus 400 anos. Jovens são executados nas periferias, agentes de segurança mortos e atos de vingança realizados por pessoas encapuzadas, supostamente grupos de extermínio que se arrogam o direito de promover a barbárie, afirmando as leis, estão se tornando rotineiro na capital aparência. Outra constatação é que as maiores vítimas são das periferias, até mesmo os agentes de segurança. Hoje nós temos para conversar desse tema tão pujante aqui na nossa cidade, tão importante na nossa cidade, temos duas pessoas extremamente envolvidas nessa área, o professor Jean-François Deluchey, pesquisador e professor da UFPA, bem-vindo, professor Jean, e Ivan Costa, do Observatório Social de Belém. Antes de entrarmos diretamente no assunto, eu gostaria que você, o professor João e Ivan falassem rapidamente um pouco da vossa trajetória nesta área da segurança pública e dessa questão da violência. Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, eu estudo os assuntos de segurança pública há bastante tempo, porque eu fiz a minha pesquisa de doutorado sobre as políticas de segurança pública no Estado do Pará, como objeto de pesquisa para poder descobrir melhor a consolidação da democracia brasileira no final dos anos 90. Então, faz mais de 15 anos que eu estou estudando isso, quase 20 na realidade, e desde então eu sempre voltei a estudar esse tema das políticas de segurança pública e, sobretudo, no Estado do Pará e na Amazônia. Em 2005, por exemplo, eu fiz a primeira pesquisa de vitimização no Estado do Pará, onde a gente fez mais de 3 mil entrevistas em todo o Estado e com 700 policiais. E, ano passado, há dois anos atrás, a gente acabou finalizando o ano passado, fiz um estudo cartográfico dos homicídios na Amazônia, comparando o período do censo 2000 e do censo 2010. Podemos dizer que você, professor, é uma das maiores autoridades, aqueles que conhecem bem mesmo esse lado, esse aspecto, esse aspecto tão preocupante, por sinal, que é a questão da segurança pública no nosso Estado. Bem-vindo entre nós. E você, Ivan? Eu gostaria de agradecer, padre Francisco, pela oportunidade de estar aqui com o professor Jean. Atualmente, o Observatório Social de Belém tem uma trajetória ligada ao controle das políticas públicas e hoje ele tem conseguido monitorar o gasto público, que está diretamente relacionado a essa temática. Uma vez que, na ausência das políticas públicas, a gente verifica todo esse crescimento de pobreza, esse crescimento de miséria, que está levando a Belém dos 400 anos a um momento muito difícil e de dor. Atualmente, nós estamos trabalhando com a paróquia Nossa Senhora da Graça, num trabalho de policiamento comunitário no bairro da Cidade Velha, e conseguimos já avançar na coesão social através de grupos de aplicativos usando a tecnologia. Nós aproximamos a polícia do bairro com a comunidade. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou começar dizendo o seguinte. Segundo a ONG, Conselho Cidadão pela Segurança Social Pública e Justiça Penal do México, somos Belém, a 18ª cidade mais violenta do mundo, com uma média de 53 homicídios por 100 mil habitantes. E aí eu pergunto para vocês, vivemos em uma cidade violenta ou somente isso é uma sensação? Começa? Começa, gente. Bom, é claro que não pode ser uma sensação quando vidas são cifadas desse jeito. As estatísticas de homicídios são talvez as únicas que são confiáveis na área de segurança, porque é difícil esconder um corpo até na Amazônia. Nós sabemos que no interior é um pouco melhor do que na capital, enfim. Mas isso, na realidade, a Belém, que quando eu comecei a estudar Belém e as políticas de segurança pública na região, Belém era uma cidade pacata, na realidade, comparada com as outras capitais do Brasil. Hoje em dia, talvez seja a terceira, segunda ou terceira capital em termos de homicídios no país. Estamos... Essas estatísticas de 53 homicídios por 100 mil habitantes são estatísticas de guerra civil. É. Em dez anos nós passamos da vigésima primeira posição para a terceira posição. Não, são estatísticas de guerra civil. Então, é claro que tem uma sensação, um sentimento de insegurança que está se grefando por cima da realidade estatística, mas a realidade estatística e física, e o que acontece é que realmente temos pessoas que morrem, pessoas jovens, por isso que o tema do dia é muito bem escolhido, pessoas jovens, pessoas de periferia, cujas vidas são cortadas no meio entre 15 e 24 anos. Ivan, é uma sensação ou é uma realidade? É uma realidade. Existe sensação mesmo de insegurança, mas existe principalmente uma insensibilidade. Uma insensibilidade da maioria das pessoas de não enxergar a pobreza, de não enxergar a falta de oportunidade que está levando a esse tipo de situação, padre. O tema hoje é violência urbana em juventude. Observamos que as vítimas de homicídio são jovens entre 15, enfim, as maiores vítimas, né? Entre 15 e 24 anos. 93% homens, mas há também um aumento significativo de meninas vítimas também. É um dado preocupante, né? É preocupante, padre. Agora, é um fenômeno que eu considero normal. Quando se encarceram tantos jovens, claro que o mercado da venda de entorpecentes tem que passar para outras mãos. E vão ser as namoradas, vão ser as mães. E até agora temos casos de avós, de idosas, que estão sendo encarceradas por tráfico de drogas. Porque elas estão retomando a boca de fumo que estava sendo ocupada pelo jovem adulto que está agora encarcerado. E é normal que as mulheres, ocupando cada vez mais um espaço dentro da sociedade, elas ocupem também cada vez mais um espaço na sociedade ilícita, que é o crime organizado. Eu acho que é um dado que não podemos esquecer. E essa... quer falar... É, não. Só para colocar no assunto a questão da falta de oportunidades para esses jovens, né? Então, os jovens cada vez se identifica a precariedade do sistema de ensino, seja municipal, estadual, federal. Ele... existe um prejuízo muito grande. Esses jovens não possuem essas oportunidades. E é triste ver que eles acabam se envolvendo nessas situações e levando-a tipicamente, muitas vezes, até ao preconceito, se coloca. Se vê o jovem, muitas vezes, como criminoso. Jovens como criminosos, mas não se vê jovens como vítimas de determinado sistema. O sistema injusto que nós temos. A falta de oportunidade de uma escola que não funciona para ninguém. Como é que vocês veem esse processo constante de agravamento, ao ponto de 10 anos atrás, a nossa cidade estava na 21ª posição aqui no Brasil e hoje está na 3ª posição. Como é que... esse processo de agravamento, a que podemos dizer que pode-se dar esse processo? Que fatores... É difícil avaliar se sem uma pesquisa séria de fundo sendo realizada. E nós sabemos que tem poucas realizadas profundas realizadas nessa área. Apenas temos as estatísticas policiais, o que não basta para tirar conclusões profundas sobre o assunto. Agora, se nós compararmos, por exemplo, a situação com a de São Paulo, cuja taxa de homicídio baixou drasticamente. Em São Paulo, a solução não foi a solução que a gente quer atacar, porque a solução em São Paulo foi de escolher um lado do conflito. Isto é, nós tínhamos duas grandes facções criminosas e os policiais escolheram o seu campo. Isto é, participaram da eliminação da outra. É isso que nós queremos em Belém. Quer dizer, eu acho que em Belém nós temos um mercado que é saturado, poucas oportunidades de trabalho mesmo, poucas universidades de crescimento da cidade. A gente perdeu a Copa do Mundo e eu acho que isso fez com que a cidade não teve um novo sopro, etc. Toda a riqueza que é produzida no interior, na realidade, pouco vem para a capital para poder desenvolver a cidade. Então, estamos com um mercado de oportunidades muito baixo e facções criminosas que são em luta aberta e policiais da parte pobre e da polícia que estão jogando de um lado ou de outro, segundo as suas preferências. Então, nós temos, na realidade, se temos uma estatística de guerra civil, por que estamos em guerra civil? Só que essa guerra civil, ela está acontecendo na periferia e não na Praça Basta Campos. É por isso que a gente só está enxergando isso nas páginas polícias dos jornais. Queria perguntar para o Ivan? Geralmente, quando há um grande evento de violência, a gente vê as manifestações públicas de entidades e, recentemente, após o episódio que ocorreu no hospital com a invasão de grupos encapuçados que mataram lá, o acusado tem envolvido na morte de um policial. As respostas, para além das notas que o Estado dá, elas são satisfatórias para esse evento de violência, Ivan? Já que você trabalha com observatório, o senhor sai e vai observando as situações. Hoje, em Belém, nós estamos trabalhando dentro da política de segurança pública com o debate, o diálogo e a aproximação com o próprio corpo policial. Acredito que são diversos os fatores que contribuíram para esse aumento, mas uma das coisas que fica bem claro e bem evidente é a falta de uma política de segurança pública, onde a polícia seja mais humana e mais próxima da comunidade. Então, hoje, fala-se em policiamento comunitário no mundo todo, mas no Pará ainda é uma realidade bastante distante, apesar de termos excelentes oficiais. Tínhamos um período que avançamos nesse aspecto e depois parece que houve uma certa redução dessa política de segurança, de policiamento comunitário especificamente. Exatamente. Se identificou uma mudança de estratégia, inclusive nós temos fatos claros, evidentes, no bairro da Cidade Velha, quando começou um determinado período, uma redução da criminalidade e hoje as ruas que comemoravam a paz, elas hoje bradam, pedem por soluções de combate à violência. Então, hoje as respostas do poder público são muito frágeis, elas são muito distantes da população. É necessário trazer a população. E dentro da política de segurança pública, é impressionante a sociedade não conhecer o policial que a protege. A polícia é invisível. Então, quanto mais nós buscarmos essa proximidade, quanto mais o Estado se tornar mais permeável, aí se comunicar mais com a população e, principalmente, ter um discurso completo, coletivo. Não falar apenas para a cooperação, para os policiais, mas também falar para a população que está buscando alternativas para o combate à violência, através da paz e da melhoria da qualidade de vida para todo mundo. E talvez, será que esse modelo de segurança que nós temos hoje, a polícia quer ser, quer se aproximar, quer ser conhecida, considerando esse modelo que nós temos hoje de uma herança ainda da época da ditadura militar, horizontal? Não é tanto assim. Porque, na realidade, na época da ditadura, o policial era mais próximo da população do que está hoje em dia. Interessante essa observação. Porque, porque... Mesmo sendo uma certa herança de concepção de organização... Mas tinha, 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 tinha toda, toda uma parte da, quer dizer, a totalidade da polícia na ditadura militar estava engajada na guerra contra o comunismo e contra, na realidade, confundia a polícia política com uma política, com uma, com uma, com uma guerra ao crime comum, mas, hoje em dia, acredito que é mais uma polícia do espetáculo. Ela está aqui só para fazer ibope, mas não para trazer segurança. E, atrás do espetáculo, isso que nós temos que pesquisar e nós temos que revelar para a população o que é que tem atrás do espetáculo. E isso ninguém mete a mão, porque, senão, tem sério risco de morte para qualquer pesquisador que estuda isso. A pesquisa que eu fiz no doutorado, acompanhando os policiais nas viaturas, com colete, etc., hoje em dia eu não poderia mais fazer. Realmente correria maior risco de vida do que eu fiz no final dos anos 90. E não era uma época fácil em termos de segurança pública. Só que, agora, realmente temos uma organização, diríamos assim, de segurança privada, ou institucionalizada, ou fora da instituição policial, que ocupa, de tal forma, os bastidores policiais que... Isso eu gostaria de a gente poder se deter com mais atenção nisso no próximo bloco. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para instigar um pouco como é que esta situação é passada, é repassada para a população pela mídia. Que sensação vocês têm a respeito disso, Ivan? É um... Temos pouco tempo... É muito preconceituosa. O que existe na realidade é que pobre, negro, é apresentado como criminoso, como bandido. Potenciais suspeitos, né? É, exatamente. Quando a pessoa já tem um padrão, um poder aquisitivo melhor, é suspeito, né? Até as próprias expressões são colocadas. Então, não... É necessário, sim, punir o criminoso, é necessário buscar a ressocialização, mas não se pode banalizar a violência e criar isso o espetáculo. A polícia tem muito trabalho, tem trabalho bom, que precisaria ser mostrado. Agora, essa face da atuação policial e também o que está por trás da história daquele indivíduo envolvido com o crime que cometeu, é que a imprensa poderia demonstrar e tornar muito mais rica essa abordagem. É interessante isso porque a imprensa tem uma responsabilidade muito grande. Tem uma responsabilidade muito grande em fazer com que a opinião pública possa reagir de uma forma mais correta. diante dessa situação toda, porque estamos, parece que, caindo naquilo que se ouve e que é extremamente preocupante. Bandido bom é bandido morto. Acho que é um problema. E como é que o poder público, em todos os níveis, está reagindo diante dessa... na perspectiva da diminuição da violência? Parece que eu estou, hoje, pensando o que está acontecendo hoje no Congresso. Diminuição da maioridade penal. Revisão do Estatuto do Desarmamento. Esta é a resposta que os poderes públicos estão dando para o Brasil em uma situação como esta? Ainda estamos na política criminal do espetáculo, né? Estamos dando uma resposta para a TV, mas não uma resposta para os bastidores, para o que importa, para o que vai trazer segurança para a população. Nessas condições, todas essas iniciativas não vão dar nenhum resultado em termos de retorno de segurança para a população. Só vai dar retorno, sim, eleitoreiros para quem defende essas soluções. E apenas porque a mídia está impondo isso como pauta e que o cidadão, depois de ouvir uma vez, duas vezes, cem vezes o mesmo argumento, começa a dizer... Não, 50% é a favor da violência da maioridade penal. Sim, mas eu acho que é realmente o defeito das pesquisas de opinião pública. Se eu perguntar para o nosso colega, o que você acha da margarina tal, é boa, porque ele nunca aprovou a margarina tal e não pensou a questão. A conversa está muito boa, né? Vamos ter que dar uma... É um tema que merece uma sessão de programas. A Sessão do Bem está falando sobre violência urbana e juventude, com João François e Ivan Costa. E voltamos no próximo bloco, vamos para o Rápido Apoio Cultural. Estamos de volta com o segundo bloco do Pensando Bem, que fala sobre violência urbana e juventude, com François de Luchet e Ivan Costa, do Observatório. Eu quero fazer uma referência, para iniciarmos esse segundo bloco, para abordarmos especificamente a questão da segurança pública. Na CPI sobre as milícias, fala-se em fragmentação das corporações militares, com grupos autônomos que agem por conta própria. Vocês gostariam de comentar um pouco isso? Até que ponto isso... Quer começar, Jean? Posso começar? Sim, sim. Da violência letal. E, na época, eu me lembro que a gente fez um relatório, a partir do mapa da violência do Jacob Weisselvitz, onde eu apontava que os homicídios que aconteciam em Belém, sobretudo os homicídios de jovens, apontavam na direção da existência de alguns grupos de extermínio na região metropolitana de Belém e também em Marabá. Isso tinha indicado isso para o governo e, como tudo, sem uma pressão diária, isso caiu numa gaveta e não foi, na realidade, muito bem tratado. Mas a realidade, até hoje, não foi tratada. Nós temos, sim, grupos de extermínio na capital, grupos de extermínio nos quais os policiais têm, em parte, uma participação. Estou dizendo toda a polícia, evidentemente. Seria absurdo dizer isso, mas alguns policiais participam, né? Isso não é nenhuma coisa específica do Pará, aliás, mas em Belém a situação dos homicídios mostra bem isso. Temos uma participação muito grande dos grupos de extermínio na região metropolitana e em grandes cidades do interior de Belém também. Em um momento em que não há uma participação na sociedade, não existe controle social, transparência na atuação da corporação, imagine-se possibilitar que pessoas armadas definam a sua programação. Por mais que exista uma democracia representativa, existam normativas, planejamentos estratégicos, programas de redução de violência, uma coisa é o que se define na cúpula, outra coisa é o que se chega na ponta. Um policial mal remunerado, sob pressão, atuando numa periferia violenta, numa área violenta, numa área geográfica violenta. Então, as bibliografias, a literatura, o próprio relatório da CPI aborda isso, o meio, o ambiente está propício. O desafio é o poder público mostrar a atuação transparente e, pela primeira vez, avançar cada vez mais em colocar a polícia e a comunidade frente a frente, dialogando. Isso nós não temos, padre. A proposta que nós temos colocado dentro do projeto que estamos implementando, nossa expectativa como resultado é que haja uma normativa para que a polícia estabeleça uma aproximação com a comunidade e que o seu planejamento operacional seja feito em conjunto com o bairro, em todos os bairros, não somente para a área de classe média, para a área de classe alta, mas, principalmente, com a população que vive e tem condições muito difíceis. Tem um outro elemento que eu gostaria de colocar a foco. Neste ano, foram 19 mortes de policiais. 19. Apenas aos da Rotam foi cobrada, entre aspas, através dessas ações, a morte. Isso não traz um pouco um sentimento de irmandade, um grupo ligado mais a uma determinada área da polícia do que a polícia como um todo. Por que não foi cobrado de uma forma mais... para os 19 que morreram, que foram mortos? O que é que isso nos faz pensar? Se fala em uma espécie de irmandade. Foi morto alguém que era deste grupo, da Rotam. Aí tem essa reação toda que acabou dando no que deu nesses últimos tempos. E, no entanto, isso é uma fragmentação da polícia. Bom, o corporativismo policial, na data de hoje, padre, o senhor mora aqui há muitos anos, sabe bem que isso foi de todo o tempo, quase. Eu me lembro que, fazendo minha pesquisa de doutorado nos anos 90, eu via as fotos de policiais colocando os corpos que eles tinham executado na mala aberta do carro para mostrar bem a todo mundo que quem matava policial não merecia viver, não merecia ser julgado. Mas isso não é na década, isso é muito recente. Nas redes sociais, inclusive policiais, alguns agentes de segurança do nosso estado têm, nos seus perfis, a mesma postura que tinham naquela época. Hoje é muito comum, inclusive aqui. É verdade, é verdade. É preocupante. Isso mostra bem que a cultura profissional na polícia e ao redor da polícia, com os que lidam com a polícia, sejam eles governantes, funcionários públicos ou ONGs, naturalizaram um pouco uma certa cultura policial truculenta e esse corporativismo. Tem uma coisa, eu como francês, tem uma coisa que sempre me chocou aqui no Brasil e alguma coisa que não entendia no início que eu começava a trabalhar no Brasil era que a noção de serviço público não fazia nenhum sentido para a imprensa, para os governantes. Então, o trabalho do Ivan, por exemplo, pode ser um trabalho interessante justamente para tentar reativar uma ética do funcionalismo público, inclusive na polícia. Mas nada é cobrado nesse sentido. Nunca foi, aliás. Passa até pelas reações na periferia da mulher que quer que o policial vá bater no marido do qual ela apanha. E desses pequenos exemplos, vai para os maiores, os grandes fazendeiros pedindo para a tropa pública proteger a terra deles da invasão. Então, sempre... Ivan? Essa situação fica bem clara. Se fala nas mortes, é inadmissível. É muito revoltante quando a gente vê um policial que está na rua, um pai de família, que a sua remuneração é baixa, é assassinato. Isso é muito chocante. Agora, o que é muito preocupante é quando a própria sociedade acaba aplaudindo o show da morte, como, por exemplo, ocorreu no caso desse indivíduo assassinado dentro de um hospital e pessoas aplaudiram, como se fosse uma espécie de vingança. Existe um ditado que diz que quando você vai para a vingança, você trate de cavar duas cobras, deixe pronta duas cobras. Então, a sociedade se enterra com isso, padre. Agora, no que diz respeito a... Realmente, o impacto que está se causando é porque a mídia, principalmente essa mídia tradicional que está colocada, lança muita visibilidade à atuação da Rotam. Então, eu já vi, inclusive, algum especialista na internet aplaudir um momento em que a tropa da Rotam cantava uma música que tinha um caráter eminentemente violento. É óbvio que tropas especiais são extremamente importantes. Elas devem existir e devem atuar de uma legalidade. Não se diz que é para se entregar com flor. Não é para se tratar com flor, mas é para se tratar com respeito à vida humana. Afinal, hoje, para as pessoas que acham que bandido bom é bandido morto, talvez mudem essa ideia no dia que tiverem um parente, vítima do aparato policial, que não tem licença para matar. Sim, eu queria também acrescentar uma coisa, concordo completamente com o Ivan aqui, mas o modelo Rotam agora é modelo imprescindível em outras corporações do que a corporação policial militar. A gente vê, por exemplo, a polícia civil tendo a sua própria Rotam, a sua brigada de intervenção, etc. A guarda municipal, que eu me lembro, nos anos 90, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, era designada como a polícia da praça, a polícia justamente tranquila, que garantia uma convivência das pessoas nas praças, o que achava ótimo, aliás, precisava de uma polícia que guardasse a nossa capacidade de conviver no espaço público, virou agora uma Rotam, a guarda municipal, agora só é avaliada se ela agia de maneira truculenta, de maneira móvel, fazendo barulho, e a polícia do espetáculo. Mais uma vez, estamos caindo na mesma explicação. E de que maneira a população está reagindo a toda essa situação? Será que a população tem como reagir a isso? Como eu falei, se é um espetáculo e que você é espectador, como que você vai subir no palco para mudar as coisas? Se você é colocada como população, como espectadora de uma política pública, da qual você não tem nenhuma possibilidade de intervir ou de participar, a não ser que seja cada quatro anos votando com os resultados que a gente bem sabe, ninguém está confiando no Congresso, ninguém está confiando no seu presidente, ninguém está confiando no seu governador, nem no seu prefeito. E isso é a democracia que a gente quer. Ou a gente quer uma democracia onde as pessoas podem justamente subir no palco. A população só pode reagir de uma forma, ouvindo os recados, café da manhã, almoço e jantar, dizendo que bandido bom é bandido morto, e dizendo, eu não tenho muita educação, deve ser isso mesmo. A tua experiência na Cidade Velha, Ivan? O que é interessante, nós conseguimos melhorar a sensação de segurança na Cidade Velha não trazendo o espetáculo policial, mas trazendo o policial para a próxima. O policial humano, o comandante de área humano, que dialoga, que esclarece, que presta contas do seu trabalho, que é interessante que isso ainda não é mostrado na imprensa. A nossa expectativa é levar para a imprensa o bom resultado, aquilo que a polícia tem de bom, os policiais que atuam próximo da comunidade, em defesa da sociedade, profissionais sérios e corretos. Agora, o espetáculo, o show e a violência é muito bom para filme de bando e bando. Mas se for para atuar contra um crime organizado pesado mesmo, é só a gente ver o que acontece em São Paulo quando se vê o PCC, ou as corporações criminosas no morro, que atuam com muito mais força e muito mais violência, do que jovens que estão armados, que vão chamar para atender pessoas que estão em delito, armados e sem a mínima noção, sem a mínima base, inclusive utilizando a internet, que não é ousadia, é uma ingenuidade você divulgar na internet o seu crime diante do aparato policial que pode muito bem identificar e muitas vezes ao invés de punir, pode chegar ao fim, à sua extinção. Não sei se essa exposição é motivada por alguma coisa, enfim, pelo sentimento de impunidade. Eu vou expor, não vai pegar nada mesmo, com algumas expressões, mas eu queria falar uma coisa. Nós temos uma geração de praças, especialmente, de jovens policiais, que já começa a pensar dentro de uma outra perspectiva, de uma polícia não com essa estrutura militarizada e hierarquizada que tem. E eu converso com vários amigos meus, que não eram policiais, que fizeram o concurso, passaram jovens da periferia, e que passam a ocupar esse espaço. E que tem uma preocupação e a necessidade de tentar mudar alguma coisa. Eu acho muito interessante, e eu estreito o diálogo com essa juventude que está na polícia militar e que hoje que fala que é preciso um novo modelo, que o oficial obriga a gente a fazer isso. Tem muitas coisas que não podem se manifestar justamente pela estrutura que se tem. Será que há uma esperança no ar dessa nova geração de jovens que eu acho que estão tentando, até mesmo, eles falam no discurso, que a gente quer mudar a visão que a sociedade tem da polícia. Então, se eles querem mudar, é porque eles sabem que tem uma visão. E se tem uma visão é porque, de fato, existe uma situação que contribui para que a gente tenha essa visão. Ou eles têm receio de levar essa nova concepção até para dentro da corporação. O que dá para identificar, padre? Por exemplo, existem segmentos progressistas dentro da polícia. Por exemplo, no próprio bairro da Cidade Velha, é impressionante como se, no segundo batalhão, na nossa área, com a nossa atuação, nós temos debatido a questão do acompanhamento e a resposta da comunidade em relação ao crime, trabalhando o policiamento comunitário. Realmente, as pessoas vão entrar numa corporação e a corporação tem os seus vícios, tem a sua lógica e tem a sua regra. Se nós não estivermos do lado daqui, dando força, demandando, como é que nós vamos evitar que uma viatura não fique parada recebendo, digamos, cinco mil reais para tomar conta de uma padaria, se nós não reunimos e não sabemos quem são os policiais? Se nós não cuidarmos, se nós não conhecemos, nós não podemos ter do que reclamar. E isso, pelo menos, está ficando cada vez mais claro. A nossa expectativa é, fortalecendo esses segmentos progressistas, dando transparência, o mau policial vai ter mais dificuldade de agir. É uma visão romântica? Eu acredito que não. É uma visão utópica no sentido de construção. A gente tem que partir de algum lugar. Exatamente. Pode ter a teoria do caos. Agora, eu queria colocar muito que, realmente, eu queria colocar, porque é revoltante você ver pessoas divulgando os resultados do seu crime na internet, no Facebook, mas em pesquisas que, pelo menos, eu tenho realizado, é comum as divulgações serem feitas e, depois, amigos daquele que estava rindo na internet estão dizendo seu adeus. Daí, aquela conta de Facebook fica desativada, ele não posta mais nada, porque ele já não está mais aqui. Já entrou nas estatísticas que os relatórios apontam. Jean, você sentiu essa nova postura também nas suas pesquisas? Nas pesquisas não aparece, mas eu tenho também conhecidos, amigos, que, evidentemente, tem bons policiais no estado do Pará. Não vou dizer que toda polícia é podre, mas a cultura policial interna e todos esses policiais progressistas dos quais o Ivan está falando, não vou me dizer sobre isso, é muito difícil manter uma postura progressista numa instituição que tenta esmagar qualquer postura progressista. quando, justamente, é o que eu falo do círculo vicioso das informações criminais. Se, por exemplo, um policial faz um bom trabalho num bairro, vai prender mais gente, vai aumentar a estatística. Se aumentar a estatística, o repórter vai colocar isso em capa, dizendo que em tal município não está funcionando porque está aumentando a estatística. Aí o governador vai chamar o seu secretário de Segurança, que vai chamar o seu delegado-geral, que vai chamar esse delegado, dizendo, ô, o que você está fazendo aqui nesse território? Ele vai falar, não, eu estou fazendo o meu trabalho. Então, para todo, porque, de qualquer jeito, não quero uma estatística que suba. Então, tem uma espécie de pacto para que não tenha nenhuma reforma, nenhum movimento dentro da estatística, porque isso reflete na segurança pública, porque isso reflete na estatística e isso traz uma imagem ruim para as autoridades políticas e policiais. Agora, concordo com o Ivan, nós temos que apoiar qualquer iniciativa dos policiais. Aí você é um pouco cínico, a cada nova geração de policial tem policiais progressistas. Cada vez que avança a geração, tem menos e menos. E são as mesmas pessoas. Isso é, tem uma lógica institucional aí, que faz com que, se você quiser fazer uma carreira dentro da polícia, você tem que se adequar a algumas práticas que são condenáveis e que não trazem nenhum fruto de segurança para os cidadãos. Policiais que tenham clara visão que é ser cidadão. Exatamente. Que tenham os cidadãos, não como... E, nesse sentido, acho que nós precisamos ver até que ponto nós não estamos entrando numa situação de profundo pessimismo. diante de todo esse quadro mesmo, diante de que... com essa mídia que só faz colocar aquilo que é... que leva para o pessimismo do que evidenciando as coisas boas, as coisas boas que existem, as perspectivas. Então, no próximo bloco, na verdade, nós procuraremos nos deter um pouco. Será que não tem saída? Será que não tem uma luz no fim do túnel? Porque nós queremos ser uma sociedade que olhe para o futuro com uma certa dose de esperança. Uma certa dose de esperança. Esse vai ser um pouco o foco do nosso terceiro e último bloco. Então, nós vamos para o breve intervalo, nosso apoio cultural. Voltamos a falar sobre violência urbana e juventude com Jean Delgéi e Ivan Costa, do Observatório Social. Voltamos com o último bloco, daqui a pouco. Voltamos ao último e terceiro bloco do Pensando Bem, que trata hoje sobre violência urbana e juventude. Então, agora vão ser alguns aspectos mais propositivos, né, Padre Bruno? De ações, possíveis caminhos. Pois é. É possível apontar para caminhos de, não digo de perfeita solução, mas de um horizonte um pouco menos pessimista do que essa realidade que parece que está tomando um pouco conta dos nossos sentimentos. Eu queria complementar, eu acho que, eu não sei também se apontar outros caminhos ou se não há a evidência mais, ou melhor, uma evidência maior de eventos negativos, por exemplo, em detrimento de tantas outras ações que acontecem, que poderiam pelo menos equilibrar essas relações, não sei, professor. Começa com o Ivan, professor, professor. Sempre uma pergunta difícil, né, dar soluções no final não faz parte dessa vocação de cientista social, porque nós só apontamos os problemas, as soluções são os positivos, achado. Mas, vamos lá, eu acho que, eu falei que, eu acho que um dos principais problemas, né, além de uma cultura de truculência que é da área mesmo, etc., e que se coloca por cima de uma desigualdade social enorme, que se expressa no sistema de segurança pública da maneira que a gente sabe, né, com o extermínio dos jovens de periferia, para fazer rápido, eu acho que o principal foco para a gente lutar é justamente tentar fazer com que essas políticas não saiam do espetáculo para cuidar realmente dos bastidores, para falar realmente do que está acontecendo. E isso parte de um diagnóstico real do que está acontecendo, isto é, de uma privatização pelos agentes de polícia e pelos políticos e pela elite local de todo o aparato de segurança pública. É por isso que morre pobre, né, infelizmente morreram também pessoas de classe média há pouco tempo, mas comparado com o número de mortes de pessoas em situação de vulnerabilidade social, isso é pouca coisa, né. Então, eu falaria isso. E como que a gente enfrenta isso? Eu acho que justamente fazendo com que o cidadão possa participar. Então, talvez por programas de polícia comunitária, mas não somente. Eu acho que o cidadão tem que tomar a frente da vida política local e da vida política nacional também. Tem que se tornar de novo um ator. Se ele não se tornar um ator, vai ficar em situação de espectador e nada vai mudar nesse quadro. Ivan. É exatamente o que o professor falou. É a sociedade participando. Mas como participar? Nós já estamos implementando, não apenas o observatório, mas também o momento de dificuldade em guerra. Ou você toma a frente do processo, ou você vai acreditar nos políticos que eles vão cuidar de você. Será que é essa a visão? Eu diria que as soluções têm sido apontadas por esses políticos, pelos poderes constituídos, como eficazes nessa redução da violência em geral. O que respostas eles estão dando nas diversas esferas de poder? Exato. Quando a gente vê a precariedade do serviço público, a gente nota claramente isso, padre. Nós falamos muito da polícia, mas quando a gente vai falar de segurança pública, basta olhar o caos que nós vivemos. Em todo o Brasil, mas aqui na nossa região nem se fala, nossa cidade, nosso estado. É a saúde que é sucateada, é a educação com os alunos totalmente desmotivados. Então a prática é agora. E detalhe, começar de onde? Começar da sua casa, do seu bairro. Na Cidade Velha, nós estamos fazendo exatamente isso. Através do apoio pelo protagonismo daqui da Catedral de Belém, nós conseguimos mobilizar primeiramente o grupo de pessoas, nós convidamos a polícia e fizemos um pacto com a polícia. Desse pacto que nós fizemos, 12 medidas, 4 apenas eram de polícias. Realmente eram importantes, por exemplo, humanização, do atendimento da polícia, proximidade, tempo de resposta, mas também a questão das crianças e dos adolescentes. Dessa experiência que nós tivemos, nós conseguimos, através de grupos, de aplicativos, nós estamos hoje conversando com a polícia e estamos avançando. Nós estamos discutindo população em situação de rua. No dia 28 de novembro, a Catedral faz pela manhã um evento chamado Ação Solidária de Assistência Social. Não faz de forma isolada, já se integra, busca-se. Nós estamos procurando integrar as duas cidades velhas. Nós temos uma cidade velha de famílias tradicionais e nós temos uma cidade velha que mora na beira do rio, sem a mínima estrutura. O beco do carro. Hoje nós rebatizamos, nós não chamamos de beco do carro, chamamos de ladeira do carro, que era o nome original. Beco é uma expressão até pejorativa que foi utilizada na mudança, mas o nome original é ladeira. Mas o povo se identifica como ladeira? É o seguinte, depende, exatamente, na realidade, a identificação deles é como de pessoas que precisam ter os seus direitos reconhecidos e também excluídos. Pelo menos o que a gente conversa, a gente isso. O povo tem que começar a se identificar como cidadão. Exatamente. E você falou uma questão que eu acho da maior importância, protagonismo. Exatamente. Protagonismo. Jean, você pegou o microfone, estava com vontade de falar. Não, é que o senhor perguntou quais são os projetos que a gente tem propostos no sistema político. Se a gente observar bem, os projetos vão piorar a situação. Todos os especialistas em segurança pública e em direito penal têm certeza absoluta que vai piorar. Isto é, se a gente colocar mais os jovens de 16 a 18 anos na cadeia, o que é realmente uma escola do crime, não ressocializa ninguém essas cadeias. É realmente uma masmorra medieval para punir e para educar o crime, quem estiver tão mal preparado que acabou sendo preso, na realidade. Isso não vai ajudar, vai piorar a situação. O Estatuto do Desarmamento. Acabar com o desarmamento é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil. Porque justamente na oportunidade de ter armas, a gente sabe que sem o aluguel de armas na periferia de Belém, não teria tantos homicídios, não seria possível matar, porque não teria acesso a armas. Então, todas as políticas que são apresentadas, elas vão piorar. Por que elas são apresentadas como soluções? Porque a gente está tratando isso como um espetáculo, como se ninguém morresse. Mas por que também? Porque quem morre é quem? É pobre, de periferia, jovem, masculino, negro, geralmente. Não importa para quem tem o controle sobre o capital, não importa que esses jovens morram. Na realidade, importa quando o estudante de direito do CESUPA, o estudante de medicina da UFPA, essas sim são vidas que valem a pena ser vividas. Mas parece que ser pobre, jovem e negro não é uma forma de vida que pode ser merecedora de ser vivida, ou pelo menos merecedora da nossa indignação em consumo de sociedade. Enquanto a gente vai aceitar isso socialmente, a sociedade toda tem a responsabilidade nisso, isto é, aceitar que nós tenhamos mortes e mortes cada dia no caderno polícia de jovens de periferia e que uma vez cada três ou seis meses tenha uma pessoa de classe média morta, que merece a capa e aí para tocar terror. Isso é impossível. Nós temos que também nos indignar. A nossa capacidade de indignação, padre, é muito baixa. Isso também que é um problema. Eu queria fazer uma provocação. Nós temos uma tentação de sempre que fala de segurança pública trabalhar na perspectiva da polícia. E eu acredito que os movimentos sociais também têm que começar a rever essas formas de pensar, porque segurança pública envolve uma série de ações, de um conjunto de políticas que inviabilize que aconteçam essas situações extremas de violência, que as pessoas morram por conta disso. Eu tenho a experiência de uma periferia, que é o bairro da Terra Firme, em que é uma periferia imediata, que é próxima ao centro, que convive com uma série de contradições e sofre a consequência direta desse processo de exclusão. Então nós percebemos que a ausência de política pública cria um terreno fértil para que aconteça esse ambiente de violência que a gente vive. Saneamento básico muito precário, a educação ainda muito limitada, a saúde. Então a gente enfrenta uma série de outras políticas. Nós fizemos uma vez um desafio, vamos tratar de segurança pública sem convidar os agentes de segurança, só as políticas sociais, para saber como é que a gente pode trabalhar, porque é muito prático para o governante, leva o comandante, ele vai dizer, vamos colocar policiamento aqui. E aí, resolveu o problema? Eu não sei se a gente tenta dar uma dose para curar a ferida sem atacar de fato. É interessante o que você fala, porque eu fiz uma pesquisa em 2010, que eu tratei em 2011, sobre justamente a sensação de segurança e os problemas e soluções da segurança pela população da região metropolitana de Belém, com 450 entrevistas que eu fiz com meus estudantes. e tinha uma pergunta, você preferiria no seu bairro ter um posto policial ou uma escola de primeiro grau? Um posto policial ou uma biblioteca? E, na realidade, o posto policial, entre todas as instituições que eu coloquei, ficou bem no meio. Quer dizer, eles preferiam ter uma escola profissionalizante, uma biblioteca, uma escola de primeiro grau, um ginásio, um equipamento de esporte, do que ter um posto policial. Isso quer dizer alguma coisa. Agora, eu acho que também a gente não pode versar no outro extremo, que é de fazer uma política de segurança pública sem os policiais. Eu acho que justamente não se faz política de segurança pública neste país com os policiais. Os policiais são considerados como meros executantes do sistema de segurança pública. Não é verdade. Eles são as cabeças do sistema de segurança pública. Nós temos que colocar eles para pensar o seu futuro. E nunca são colocados para pensar. A não ser alguns oficiais que são convidados a participar com os sociólogos ou cientistas políticos ou assessores de governo para pensar. Levar essas questões para a praça. Exatamente. Quem tem que conversar política de segurança pública é o sargento, é o cabo, é o policiais. São os praças. Os praças que estão ausentes desse debate que estão na base e que são moradores da periferia e não participam desse processo. E com essa estrutura, será que se permite a participação desses atores dos praças, sargentos, cabos, soldados? É uma questão que pode complementar. É muito complicado com uma estrutura militar, se você falar em democracia. Então, esse é um desafio que você tem. Agora, é bom lembrar, realmente, como se colocou, é que hoje as pessoas estão muito insensíveis em discutir determinados problemas, especialmente o problema da criança e do jovem. Então, existe essa insensibilidade. Você consegue mais atrair pessoas para falar do seu problema de segurança, ou seja, as pessoas querem polícias na rua. E o que aconteceu foi interessante. Na Cidade Velha, o que a gente constata cada vez mais é que a polícia é insuficiente, é enxugar gelo. Pode colocar quantos homens você quiser que não tem como você combater o crime somente com a polícia. O grande desafio é integrar a comunidade. E quando a gente integra, nós conseguimos enxergar a dor do outro e a gente passa a estabelecer por meio dessa proximidade um projeto, um projeto de sociedade, uma melhoria daquele próprio comunidade. E é isso que a gente está buscando. E qual deveria ser o papel da população dando um pouco com referência à mídia diante dessa situação toda? Em relação à mídia, a população ela deveria trabalhar mais, ser um pouco mais crítica. Obviamente, a pessoa é tão bombardeada, não é padre? Por isso, as pessoas vêm, por exemplo, na minha casa, eu confesso que eu não consigo mais nem ouvir os programas policiais, que realmente é muito... Pesado. Pesado traz uma carga negativa. Eu até recomendo as pessoas para não assistirem porque deprime, é deprimente. Assitiu pensando bem em quarta-feira. Pode estar bem. Fica essa sugestão que é muito melhor. E a gente discute e pensa criticamente. Mas eu acredito que se nós conversarmos com a mídia e a mídia tem essa noção porque você está alimentando um monstro que inclusive vitimiza os próprios familiares de quem administra a mídia, então a gente pode trabalhar uma pauta mais positiva. Jean, você estava com o microfone na mão. Não, não está lá. E temos três minutos para encerrar. Eu tenho mais uma pergunta principalmente com... sobre os jovens. Vou falar rapidamente, então, porque eu acho que a gente poderia até aproveitar que estamos numa TV católica, TV Nazaré. O papel das igrejas. Não só nem do papel das igrejas, mas no que faz a ação de um católico. Se a gente não colocar o amor na frente de qualquer pensamento político, a gente erra de qualquer jeito. O que falta, justamente, o Ivan estava dizendo, falta integração no bairro, falta... Integração, eu falaria solidariedade, falta amor no bairro, falta empatia, falta que eu possa me considerar igual daquele pobre negro de periferia. E Deus sabe que eu, como branco, francês, de classe média, eu sou muito longe dele. Mas eu tenho que ser empático com essas mortes aí, senão eu vou considerar que é longe de mim. E todos aqueles que orientam a sua vida por alguma dimensão de fé, seja lá qual for, toda dimensão de fé deveria levar a essa prática. Qualquer ação política tem que se apoiar numa fé, que ela seja católica, cristã, musulmana, ou até agnóstica. Alguns amigos só se importam, inclusive eu, pela fé na humanidade, no pensamento que tem alguma coisa a fazer, né? Até me digo, olha, às vezes sou mais cristão do que alguns católicos. Pois é. Pois é. Não agem muito de maneira cristã com justamente esses jovens de periferia. E aproveitando essa participação, eu tenho pouco tempo, uma campanha muito bonita que tem de jovens da igreja católica, da pastoral da juventude, que é contra o extermínio da juventude. Então, esse tipo de iniciativa, por exemplo, de jovens católicos determinados de defender a vida, eu acho muito interessante. Aí entra o protagonismo da juventude. A juventude tem que assumir esse protagonismo. Não pode estar esfacelada, dividida, de preciso unir. Existem iniciativas muito boas, mas eu fico preocupado com determinadas iniciativas que são mais para dentro do que para fora. Exatamente. para usar as palavras do Papa Francisco, deve ser uma igreja para fora, para a periferia, que ajuda a população a ter essa consciência de cidadania, consciência da dignidade, consciência de ser protagonista numa construção de uma sociedade melhor. Queríamos aproveitar para vocês darem um tempo para vocês fazerem suas considerações finais antes de podermos encerrar esse programa, que tem muitas perguntas assim, que ficaram assim, não há. Mas vai ter outra oportunidade. Eu acho que a gente fechou de excelente maneira. Eu acho que fechar pelo amor é sempre um bom fechamento. Isto é, sempre lembro e da outra vez que a Arquidiocese me convidou também para falar com pessoas, eu sempre falo o seguinte... E você vai ser convidado de novo. Pois é. Eu sei. A família cristã, ela não tem justamente que ficar na sua casinha, protegendo sua casinha e fazendo com que o resto da humanidade seja fora da família. A família cristã é para se apoiar no amor que tem dentro da sua família para reproduzir esse amor para os seres humanos que estão mais longe na sociedade do que a gente. Então, eu acho que é isso. E na segurança pública em conta, a gente não tiver justamente essa empatia se a gente não considera que a gente é igual às pessoas que estão tendo as suas vidas cifradas na periferia, a gente não vai longe. E, padre, o importante é que eu achei muito interessante no passado que a CNBB, no momento da chacina, ela emitiu uma nota não contra a violência, ela emitiu uma nota pela paz. Então, acho que essa foi a grande mensagem que uma mudança... arte de Ossésio. O arte de Ossésio foi nessa dimensão. Exato, nessa dimensão, na mesma linha. Então, hoje a gente está trabalhando no bairro com a perspectiva de paz. Então, o projeto e a proposta é de paz em meu bairro, Paz em Belém. Eu acredito que esse é o caminho e a juventude é fundamental. E esse protagonismo dessa juventude é que vai mudar e que nos traz esperança. Bom, eu quero terminar justamente com esse apelo a você, telespectador, que teve a bondade de assistir esse nosso programa de hoje para que se torne multiplicador de todas essas reflexões que nós estamos fazendo para que o nosso programa Pensando Bem seja um programa onde aprendamos cada vez mais a pensar bem e a pensar sempre para cima, para construir uma sociedade de dignidade, de amor, de solidariedade e de paz.